Olá, aula de aula, como você está? Lembra da última aula? Nós vimos a lição 4, a lição 4. Vamos lembrar, vamos relembrar a lição. Vamos lá, vamos lá. Can Teddy ride in the train? He asks. Great idea! Climb in, says Rocket. Choo-choo! Star is playing with the car. Melody is playing with the doll. Can the doll ride in the car? Asks Melody. Climb in, says Star. Beep-beep! 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 Says Star. Choo-choo! Ha-ha-ha-ha! Says Rocket. Watch out! Calls Twig. Watch out! Calls Melody. But the train crashes into the table. Oh, no! A wheel's broken, says Rocket. What can we do? What can we do? He asks. Let's look for a new wheel, says Star. So the children look for a new wheel. Twig finds a blue ball. What about this ball? He asks. No, it's too big, says Star. I know, says Star. What about my yoyo? But is it too small? Asks Rocket. Let's see, says Star. Shoo! Great! It fits! Thank you, Star! Says Rocket. Now, let's play again! Says Star. And off they go again. Beep-beep! Choo-choo! Então, como foi a historinha? Estavam todos brincando na salinha de brinquedos. E aí, o Rocket estava brincando com o trem e a Star estava brincando com o carrinho. De repente, eles se empolgaram e o que aconteceu? Teve uma batida. E aí, o trem bateu na mesa e quebrou o quê? Quebrou a rodinha. E aí, eles começaram a procurar alguma coisa para poder substituir a rodinha do trem. O Twig achou uma bolinha, mas era muito grande. Então, a Star teve a ideia de colocar o ioiô dela no lugar. E aí, o que aconteceu? Deu certinho. O ioiô substituiu certinho a rodinha do trem. Lembraram da nossa história? Então, aí a gente ficou com os exercícios para fazer em casa, lembram? O primeiro exercício, a gente começou a fazer junto, que era entender a sequência do que estava acontecendo na história. Então, a primeira coisa, o Rocket estava brincando com o trenzinho e aí, em seguida, a Star começou a brincar com o carrinho. E o que aconteceu depois? Em seguida, teve a batida. Não foi isso? Eles estavam brincando e aí, teve aquela batida. E aí, com a batida, o que aconteceu? O que que quebrou? O que que quebrou? A roda do trem. Então, chegamos nessa parte da história, da rodinha do trem que quebrou. E aí, quem que deu essa ideia de substituir a roda do trem por uma bolinha azul? O tuí. Então, a primeira tentativa foi substituir a rodinha por uma bolinha azul. Só que a bolinha azul era muito grande. E aí, quem que deu uma ideia de substituir pelo ioiô? A Star. E aí, a Star deu o ioiô dela e substituiu a rodinha do trem. E aí, ficou o quê? Perfeito. Deu certinho aqui o ioiô dela na rodinha do trem. Então, a nossa sequência ficou. Trenzinho, depois carro, depois batida, depois rodinha quebrada, depois a bolinha e depois o trem com o ioiô. Ok? E ficamos com um outro exercício também pra fazer em casa. Que era pra gente ligar os meninos e as meninas em cada brinquedo que eles estavam brincando. Então, o primeiro que tá aí é o Twig. Ele tava brincando com quem primeiro? Quem lembra? O Rocket tava brincando com o trenzinho. E aí, o Twig fala se ele poderia colocar um desses brinquedos no trenzinho também. Quem lembra disso da história? Quem lembra, 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 lembra? Ou seja, o Twig, o Twig, tava brincando com o ursinho. E aí, ele fala, eu posso colocar o ursinho também pra brincar junto com o trenzinho? Quem que tava brincando com o trenzinho? O Rocket. E as meninas? A Star tava brincando com o carrinho. E a Melody fala com ela. Ah, será que eu poderia colocar minha boneca também no seu carrinho? Então, ficamos assim. O Twig brincando com o ursinho. A Star brincando com o carrinho. O Rocket brincando com o trem. E a Melody brincando com a boneca. Ok? Agora, a gente tem mais um outro exercício pra gente fazer. Esse é um pouquinho mais difícil. A gente tem que contar todos os brinquedos e preencher ele nos quadradinhos. Ok? Então, vou dar um tempinho pra vocês fazerem isso. E aí, tem uma musiquinha pra gente escutar. Vou colocar a música enquanto vocês contam os brinquedos. E aí, tem uma musiquinha pra gente escutar. 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 E aí, tem um tempo pra gente escutar. E aí, tem uma musiquinha pra gente escutar. Então, vamos contar juntos. O primeiro, lá que ele tá falando pra gente contar os carrinhos. Um, dois, três, quatro, cinco. Ok? We have five cars. Bolinhas azuis agora. Vamos contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Yes? Ten. We have ten blue balls. Agora, the yo-yo. Let's count. One, two, three, four, five, six, seven. So, we have seven yo-yo. Now, the teddy. How much? How many teddy we have? One, two, three, and four. We have four teddies. And those. And those. How many dolls? One, two, three. Yes, we have three dolls. And the last one. Let's count. One. Oh, we have only one. One, two, three, four, five. Five, nós temos cinco carrinhos, dez bolinhas, sete yo-yôs, quatro sinhos, três bonecas e um trezinho. Ok? Facinho? Bem facinho? No próximo exercício, a gente vai ter que encontrar as bonecas iguais. Então, assim que a gente encontrar, igual o número um aqui, na primeira, a gente tem que encontrar a boneca igualzinha a essa. No segundo, a gente tem que encontrar o ursinho igualzinho a esse. O carrinho igualzinho a esse. Então, eu vou colocar novamente a musiquinha, pra gente poder ter um tempo de fazer, ok? So, I'm ready to play. I've got a train and a doll, so I'm ready. I'm ready. I'm ready to play. I've got a car and a ball, so I'm ready. I'm ready. I'm ready to play. Let's play with a yo-yo. Let's go. Let's play. Let's play with a teddy. I'm ready to play. I've got a train and a doll, so I'm ready. 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 I'm ready to play. I've got a car and a ball, so I'm ready. I'm ready. Play with a teddy, I'm ready to play. So, let's go! Então, qual é a boneca que é exatamente igual a essa primeira bonequinha que a gente tem? Essa tá com a roupa igual, mas o cabelo é diferente. Essa é toda diferente, essa o cabelo tá igual, mas a roupa tá diferente. Então, quem quer a nossa bonequinha igual? Essa aqui. E o sim? Qual que é o nosso sim diferente? Esse é diferente, esse é igual. E o carrinho? Qual carrinho é igual? Primeiro. E o ioiô? O ioiô a gente tem que prestar atenção nas estrelinhas que tem nele. Aqui a gente tem três, mas ela tá de outra cor. Aqui a gente tem bolinhas e aqui a gente tem triangulozinhos. Então, o ioiô igualzinho é esse. E o trem? Esse é muito parecido. Qual que é a diferença? Tem uma rodinha a mais. E os outros? Encontramos o nosso trenzinho igual. E a bola? A bola, nós temos desenhada nela bolinhas amarelas. Então, encontramos aqui a nossa bolinha igual. Ok? Esse exercício, que é pra gente treinar, passar por cima do quadriculado, passar por cima do pontilhado, a gente vai fazer em casa. Peçam ajuda com o papai e com a mamãe, pra gente conseguir fazer certinho. Aqui, em cima dos tracinhos, as ondinhas do mar, ok? Aqui, o trilho do trem, o caminho da estrada do carro e o caminho do ventinho que o avião faz. Combinado? Façam com bastante atenção, com bastante capricho. A gente se vê na próxima aula. See you. Bye, bye.